Olá, você que está aí na preparação para o INSS. Vamos de dicas? Salário maternidade, outro benefício importante e que será cobrado. Qual é o período do salário maternidade? 120 dias, independente de parto ou adoção. Então, em 2013, nós tivemos uma alteração importante que igualou, trouxe para quem adota também 120 dias. Então, adotar uma criança garante ao segurado e assegurada 120 dias. Hoje, os homens têm direito também. Então, se um homem adotar uma criança, também fica garantido 120 dias? Fica! E fique atento, hein? A mãe adotante tem direito mesmo que a mãe biológica tenha recebido benefício. Então, o artigo 71a fala que ressalvado o direito da mãe biológica, da mãe adotante, no caso da mãe biológica tenha recebido, só não vai ser devido, por exemplo, o mesmo benefício quando dois adotarem juntos. Ou seja, se eu adotei com o meu marido uma criança, eu recebo e ele não, por exemplo, por benefício. Mas, no caso da mãe, pode também. Perfeito? Então, fica aí mais uma dica. 120 dias, tanto em razão do parto como a adoção. Nos vemos numa próxima. Até mais!